nesta noite, que a palavra Senhor reservada para nós possa ser ministrada a cada coração e que possamos sair daqui Senhor cheios do Teu Espírito Santo, nós Te adoramos e exaltamos Senhor em o nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Diga comigo assim, o poder da vida e da morte está na minha boca, terei palavras de vida e não de morte, falarei de vitória, não de derrota, falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder, falarei de coisas doces, não de coisas amargas, falarei de saúde, não de enfermidade, falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, dá forte o Teu aplauso ao Senhor, será que você pode glorificar o Seu nome? A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda louvor, a Ele toda adoração, Tu és bendito eternamente, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Te adoramos, ó Rei da glória, Te adoramos, ó Santo de Israel, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Te amamos Jesus, Te amamos Jesus Cristo Nazareno, nós adoramos o Teu nome, Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és digno de louvor, Tu és digno de adoração, Jesus Cristo Nazareno, Tu és bendito eternamente, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti toda glória, Te adoramos, ó Santo dos santos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Gostaria de convidar a Paola, a estar no piano, se ela estiver por aí, aleluia. Uma pergunta, que eu gostaria que você meditasse no teu coração, por que rejeitamos ao Espírito Santo? Por que rejeitamos a Jesus? E talvez você diga assim, não pastor, eu não rejeito. Existem algumas coisas dentro do nosso coração, da nossa mente, que rejeita o toque de Deus e a ação de Deus na nossa vida. Na quarta-feira, falamos sobre a nossa visão deturpada, por causa de uma dor, de um trauma, de uma amargura. Ontem ministramos, que o mais importante é o que está dentro, que são aquelas coisas que nós buscamos em Deus, onde ninguém está enxergando, ninguém está vendo, para alcançar a vontade de Deus. E o Espírito Santo insiste, de que nós rejeitamos Ele, rejeitamos a sua pessoa. E talvez você pense no íntimo do teu coração, que você está totalmente aberto à vontade de Deus, que você está totalmente aberto. Estamos totalmente aberto à vontade do Senhor. Mas eu quero que você tenha na tua mente e no teu coração. Hoje, hoje. Estamos ao vivo. Quero que você entenda uma coisa. Todo bloqueio na tua mente e no teu coração, a partir da tua tradição, a partir da tua cultura, a partir do conhecimento que você tem de Deus. Quanto mais amplo o conhecimento que você tem de Deus, quanto mais amplo o conhecimento que você tem da palavra de Deus, tanto mais liberdade você vai dar ao Espírito de Deus. Quanto mais resumido a compreensão que você tem de Deus, tanto mais resumido vai ser a manifestação de Deus na tua vida. Quando você chega na casa de alguém, você não tem coragem de abrir a sua geladeira, você não tem a falta de educação, por assim dizer, de ir simplesmente lá e pegar uma água, um refrio, uma sobremesa. Você fica todo constrangido. É você que vai deixar aquela pessoa à vontade dentro de você. Deus, Ele não vai forçar você a nada. Hoje pela manhã, quando o pastor Elenai testemunhou do irmão, que disse que eu não vou cair. E depois estava caído. Ou seja, racionalmente ele pensou, não é possível, mas no seu coração ele estava aberto ao toque de Deus. Percebeu a diferença? Racionalmente ele disse, isso é impossível, mas no seu coração ele está disposto ao toque de Deus. Mas algumas pessoas, quando elas vêm buscar a presença de Deus, elas já vêm numa batalha. E ela acha que ela está batalhando com o apóstolo, com o pastor, com o obreiro. Então ela pensa assim, não, não vai acontecer nada, eu não vou cair. Isso aí é coisa do homem, isso não vem de Deus. Como se a pessoa estivesse provando Deus. Agora deixa eu dizer para você, se nós realmente formos fazer uma queda de braço com Deus, não vai dar certo. Não se trata de uma questão do que eu consigo fazer, ou do que Deus consegue fazer. Mas sim de entender que Deus te ama. E Ele não vai baixar ao teu nível de simplicidade, para provar para você, que Ele é soberano sobre céus e terra. Então Ele não vai te obrigar a aceitar a vontade dEle. Ele não vai te obrigar a buscar a face dEle. Ele não vai te obrigar a caminhar com Ele. É uma decisão sua de dizer, eu vou buscar a sua presença. Qual é a sua visão de como Deus vai agir? Como Deus vai se mover? Sabe quando eu estou me preparando para a palavra? Estou me preparando para trazer a revelação ao teu coração? Eu digo ao Senhor, Senhor, convence. Que os olhos do entendimento sejam iluminados. Porque por mais que eu deseje que o teu casamento vá bem. Por mais que eu deseje que a tua família vá bem. Você precisa abrir o teu coração e aceitar que Deus ministre a Ele. Você precisa aceitar que Deus ministre as tuas finanças. Quem aqui precisa de cura física? Levanta a mão para mim ver. Levanta forte, você que precisa de cura física. Quem aqui precisa de uma bênção na vida familiar? Algo não vai bem no teu casamento, na tua família? Levanta a tua mão. Levanta bem. Quem aqui precisa de milagre nas finanças? Levanta a mão. Você que precisa de um milagre nas finanças. É muita gente nas finanças. Existe dentro do teu coração e da tua mente um bloqueio nas finanças. Da mesma forma, existe um bloqueio na tua vida familiar, no teu coração. Que você não aceita o agir de Deus nessa ou naquela área. Você simplesmente se move a partir da tradição e daquilo que você acha que é correto, daquilo que você acha que é melhor para você. Mas se você entender que o teu pai te ama e quer te levar a um nível mais profundo, quer te levar a um nível mais elevado, quer quebrar os bloqueios da tua mente e do teu coração. Para que você seja próspero. Se um ferro cair na água, o que acontece com ele? Afunda. Se eu pegar um pedaço de pau e lançar sobre o rio, o que acontece? Flutua. Não é isso? Vai ficar boiando. Se eu disser para você, que se o pau for lançado por um homem de Deus, o ferro que afundou primeiro vai flutuar. Você devia estar glorificando. Porque aquilo que para você é impossível de acontecer, para Deus é só uma questão de quem crê. E o ferro que afundou era emprestado. Olha que coisa horrível. Uma pessoa emprestou um ferro, um machado, para cortar madeira, para construir um rancho. E o ferro afundou no rio. Quantos de nós aqui emprestamos dinheiro, para construir a nossa casa, para comprar um carro, para isso, para aquilo, para abrir um negócio. E ao invés das coisas irem para frente, afundou. Era emprestado e foi por água abaixo. Quer dizer, antes você não tinha nada, mas estava neutro. Agora você está negativo. Além de não ter nada, ainda está devendo. Mas o homem de Deus diz, eu posso mudar essa situação com um graveto. Um pedacinho de pau, eu mudo essa situação. Eu vou lançar sobre a água. Me diga, onde foi que caiu? E ele lança um pedaço de pau e aquele ferro flutua. Está falando das suas finanças. Aquilo que para você é impossível de se resolver. O teu Deus olha para você e diz, eu posso solucionar. Se você tirar o bloqueio da tua mente. Se você tirar o bloqueio do teu coração. Eu posso levantar aquilo que você diz que está perdido. Eu posso levantar aquilo que você diz que afundou. Eu posso fazer levantar. Não importa a profundeza que esteja. Eu sou Deus. Mereça a Ramanagasúria. Por que que Jesus Cristo foi rejeitado? Por que que eles não aceitaram a Jesus? Vou te falar algumas coisas. Primeiro, comia sem lavar as mãos. Consegue crer nisso? Eles rejeitaram a Jesus porque ele e seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Eles rejeitaram a Jesus porque Jesus curava no sábado. Mas a lei dizia que não era para fazer nada no sábado. Existem algumas leis na tua mente e no teu coração. Que impede a manifestação do Espírito. Porque você acha que entende da palavra de Deus. Porque você tem algo gravado na tua mente e no teu coração que bloqueia a manifestação de Deus. E você rejeita ele por causa da tua opinião e da tua má interpretação do texto. Jesus chega a declarar com todas as palavras. Eu sou o Senhor do sábado. E eu faço o que eu quiser. É isso que ele estava dizendo. Eu faço o que eu quero. Mas ele vai além e diz. Porventura se o teu jumento cair no poço. Você não vai lá tirar ele de lá? Essa mulher está doente há mais de 18 anos. Mas porque é sábado? Não. Agora não. Você já parou para pensar? Se Deus resolve pegar você dentro do supermercado? Vocês ficaram me olhando meio sério. Já pensou? De repente você está aqui na casa do Senhor. Dizendo toca-me Senhor. Toca-me. Eu quero ser cheio da tua presença. Quero ser cheio da tua glória. O Senhor diz. Está bem. Eu vou marcar um tempo contigo. Eu vou marcar um encontro com você. Eu vou marcar uma visita na tua história. E você. Oh glória. O que o que você está fazendo aí? O Senhor vai me tocar. Vai me visitar. Aleluia. Aí você está lá no supermercado. E o Espírito do Senhor toca em você. Você cai no chão. Fica estribuxando lá. Se tremendo todo. Já chama o SAMU. Chama o jornal para ver o que está acontecendo. Ah não. Assim não, né? Percebeu que você já colocou limite para o teu Deus? Imagina que Deus resolve tocar você. Bem na hora que você entra na casa dos teus familiares que não são crente. Você já começa a sentir o teu coração disparar. Só quando você abrir o portão e você... E ele começa a dizer. Hoje eu vou te usar. Anerikatzaraz. Eu estava dentro do aeroporto. Não lembro de onde é que eu vinha. Sei lá. Estava em um dos aeroportos por aí. Acho que eu estava indo para Israel. De repente um moço senta do meu lado. Olhou para a minha barba. Você é muçulmano? Eu disse. Não. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Ele me olhou e disse. Eu creio num Deus real. Que opera curas e milagres. Maravilhas. Sinais. Prodígios. Já peguei meu tablet. Já comecei a mostrar a manifestação do poder de Deus. Ele arregolou o olho e disse. Eu tenho uma doença na minha coluna. Eu disse. Jesus cura. Se você vai fazer uma oração por mim. Vou. Agora. Agora. Aonde? Lá na sala. Todo mundo olhando. Levanta filho. Vamos orar aqui. Comecei a orar por ele. Todo mundo já espantado me olhando. Para mim tanto faz. Eu só quero uma coisa. O toque de Deus. O poder de Deus. A manifestação da sua glória. Tiremantoromanagasúria. Eles não aceitavam a Jesus. Pela maneira como ele operava. Porque o povo judeu. Era cheio de rito. Cheio de nove horas. Deixa eu te dizer. Livre-se dos teus ritos. Livre-se das tuas regras. E comece a dizer. Venha ao teu reino. E seja feita a tua vontade. Na minha vida. No meu coração. Na minha família. Venha ao teu reino. Estabeleça em mim o teu querer. Sanare com managasúria. Aleluia. 1 Coríntios 12, 4 diz. Há diferentes tipos de dons. Mas é o mesmo Espírito em todos. Há diferentes tipos de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Diga comigo. Há atuação. Mas é o Espírito. Que efetua tudo em todos. Você entendeu? Diferentes formas de operação. Diferentes formas que ele vai mover. Que ele vai agir. Talvez você pense. Que Deus vai operar na tua vida. Se você assoprar em alguém. Mas talvez Deus vai liberar. Poder sobre a tua vida. Se você ofertar na vida de alguém. Porque talvez você tenha um chamado. A diaconia. Você tenha um chamado. De servir o outro. E quando você abençoa a vida de alguém. Quando você prospera a vida de alguém. Deus vem ao teu encontro e diz. É isso aí. Estou contigo. Percebeu? Diferentes meios de operação. Deus não está preso a um método. Não está preso a tua opinião. Mas será que ele pode ir além? A Ramachô Coromanagasúria. Se você tiver a oportunidade. Procure um livro que se chama. O povo mais feliz da terra. Demos Chacariã. É o autor. Esse homem de Deus. Ele não pregava. Não cantava. Não tocava. Só reunia. As multidões. Pagava as tendas. Pagava os outdoor. Pagava a propaganda. Levantava o palco. Pagava os pregadores. Trazia os ministros. Percebeu? Fazia grandes campanhas de avivamento. De cura. De milagre. E ele o que ele era? Fazendeiro. Diferentes formas de operação. Deixa eu te dizer. Deus pode usar você. De uma forma extraordinária. Mas talvez você está colocando Deus dentro de uma caixinha. Dizendo. Deus vai me usar dessa maneira. Deus vai me usar desta maneira. Não, não, não. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu quero ser usado de acordo com o teu propósito. De acordo com o teu querer. Segundo o que o Senhor tem para mim. Aleluia. Aleluia. Veja o que diz aqui. Você já cuspiu em alguém? O Gede Also já lhe deu risada. Sabe qual é o problema? Você quer o toque de Deus. Mas se alguém cuspir em você. Você vai ficar aborrecido. Quem já veio aqui na frente. E um dos obreiros estava com mau hálito. Até o apóstolo estava com mau hálito. E deu um soprão em você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não abrir o teu coração. E dizer eu quero Deus. Você sempre vai ficar. Na média. Não vai ir além. Eu estava com um copo d'água. Alguns anos atrás. Ministrando. Para variar. A garganta seca. E as pessoas fizeram uma fila. Na minha frente. E a radaça veio bem na minha frente. Estava gelada. Sabe aquela pessoa assim. Que parece que perdeu toda a fé. Estava ali. E ela queria ser renovada no Espírito. E eu perguntei. Senhor. O que eu faço? Ele disse. Joga água nela. É tão interessante. Que se eu disser para você. Que eu vou jogar água em você. Para você ser cheiro do Espírito Santo. Você vai aceitar. Mas Deus. Ele gosta de te surpreender. Então Ele vai fazer coisas. Que você não está esperando. Hoje todo mundo mergulhou na água. Aqui ninguém reclamou. Mas você ser pego de surpresa. E ela com o olhinho fechado. Tão compenetrada. E eu pensei comigo. Estou ficando doido. Jogar água na coitada. Eu coloquei a mão dentro do copo d'água. E joguei um pouquinho nela. Se tremeu todo. E começou a chorar. Escorreu uma lágrima. Acho que funciona. Coloquei de novo. Joguei mais um pouco. Aí ela começou a chorar. Mas não. Funciona. Enquanto ela se afogava. E falava variedades de línguas. Eu me alegrei. Dizia. Uau. Deus é lindo. Perguntei para ela. O que você pensou. Quando eu joguei água em você. Quando a senhora jogou aquela água. E ela me respigou em mim. Eu pensei. Está cuspindo em mim. Mas eu falei dentro de mim. Não importa. Desde que eu seja cheia do Espírito Santo. Percebeu? Ela quebrou um bloqueio dentro dela. Ao dizer. Não importa. De que meio. De que maneira. Mas eu quero ser cheia do Espírito Santo. Você precisa quebrar o bloqueio do teu coração. E dizer. Eu quero ser instrumento. Na mão de Deus. Eu quero ser usado. Seja nas finanças. Seja na vida ministerial. Seja na vida pública. Como um político. Não importa. Eu quero ser instrumento. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Telemastaramanagashurya. Ereba-shoko. Romanagashurya. Bloqueamos a ação do Cristo. Na nossa vida. Porque temos inveja. Você entende? Aqueles fariseus. Eles rejeitaram a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo. Estava sendo muito mais ouvido. Do que qualquer outra pessoa. Eu fui. Na igreja do. Apóstolo Maldonado. Era uma bênção o apóstolo que estava lá. Era uma bênção. Os louvores. Mas eu não queria ouvir eles. Eu não fui lá ver eles. Eu não queria ouvir eles falar. Eu não queria ver eles pregar. Eu queria ver o apóstolo Maldonado. Veio alguém. Orou por mim. Veio outra pessoa. Orou por mim. E de repente. Um dos irmãos que estava ali. Volte para o seu lugar. E disse. Não. Eu quero que um homem de Deus. Ore por mim. Se você é o homem de Deus. Você vai se sentir bem. Não é verdade? Mas se você é a pessoa que orou. Como é que você vai se sentir? Não importa. O teu coração tem que estar disposto a dizer. Vem. Eu vou te levar alguém. Que é um homem de Deus de verdade. Mas aqueles fariseus olharam para Jesus e disseram. Não. Esse cara está roubando toda a plateia. Vamos matar ele. Vamos retirar ele daqui. Não deixaram mais ele pregar no templo. Não deixaram mais ele falar no templo. Ele teve que se retirar. Teve que ir para fora. Começou a pregar no monte. A orar no monte. Tem gente que é bonito orar no monte. Não tem nada a ver. Orar no monte. É porque Jesus não podia orar no templo. Pregava no monte. Ele não podia pregar no templo. E por causa do quê? Da inveja. O teu coração fecha a manifestação de Deus. Quando você tem inveja do teu irmão. Que é usado pelo Senhor. Como é que Deus vai te usar. Se o que você tem no teu coração. Não é genuíno. Uma busca por Deus. Mas uma busca por se aparecer. Uma busca por querer ser alguma coisa. Rejeitaram o Cristo. Não permita que Satanás te ludibri te engane. Mas vá além. Trouxeram para Jesus Cristo. O endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou. Cego e mudo. E Jesus o curou. Mas os fariseus ouvindo isto disseram. É somente por Beuzebú. O príncipe dos demônios. Que ele expulsa demônios. Disseram que aquela manifestação. Vinha do diabo e não de Deus. Quando você julga. Um operador de milagre. Um operador de maravilha. Com a tua palavra. Com o teu pensamento. Você bloqueia a ação do Espírito Santo na tua vida. Você bloqueia a ação de Deus na tua história. E é tão engraçado. Que as pessoas não enxergam o paralítico andando. Elas não enxergam o cego vendo. Elas não enxergam o surdo ouvindo. Elas só veem o seu coração. Cheio de orgulho. De inveja. De ciúme. E bloqueia a ação de Deus na sua vida. E passa a falar mal daquele homem de Deus. Passa a falar mal daquele que está operando o milagre. Tanareko charamanagashoria. O que impede você de ser abençoado por Deus? O que impede você de ser tocado por Deus? Arrachekomanaragashoria. Será que a maneira como uma pessoa se veste? Será que o penteado de uma pessoa? O que bloqueia o teu coração? O que bloqueia a tua mente? Para receber a ação do Espírito Santo na tua vida. Você tem que dizer ao Senhor. Eu estou totalmente aberto a tua vontade. Eu estou totalmente aberto ao teu querer. Ao teu propósito. Arrachekomanagashoria. Verso 28. Ele declara. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios. Então chegou a você o reino de Deus. Aquele que não está comigo. Está contra mim. Diga comigo. Aquele que não está comigo. Aquele que não está comigo. Está contra mim. E aquele que comigo não a junta. Espalha. Em hipótese alguma. Fale da vida de pastor. Quer que seja. Qual seja. Da onde for. Fecha a tua boca. Porque aquele que com o Senhor não a junta. Espalha. O que impede você de ser tocado. Nas finanças por Deus. Como é que Deus pode tocar nas tuas finanças. Se você fala mal daquele pastor. Que prega sobre finanças. Que prega sobre prosperidade. Como é que Deus vai romper na tua vida. Se você tem receio. Do que vão fazer com o seu dinheiro. Se você tem receio. Do que vão fazer com os teus recursos. Anaragashokoromanagashoria. Deixa eu te dizer uma coisa. O que o apóstolo. O que o pastor. O que os pastores vão fazer com o teu dinheiro. Não é a questão. Você não trouxe o dinheiro. Preocupado com o que eles vão fazer. Você tem que trazer o dinheiro. Dizendo. Deus vai entrar com provisão na minha história. Deus vai romper nas minhas finanças. Deus vai abrir portas. Deus vai romper em meu favor. Deus vai me prosperar de maneira sobrenatural. Eu me lembro um dia. Em que nós íamos fazer uma compra. De um simples lanche com a minha esposa. E ela disse para mim. Mas é o último dinheiro. E eu disse. Se Deus não consegue pagar um lanche para mim. Então não é Deus. Você está entendendo? Se você acha. Que Deus vai ficar devendo alguma coisa para você. Você não está servindo a Deus. O teu Deus está preso. A tua método. A tua capacidade. A tua logística. O teu Deus não está preso a isso. Ele pode romper nas tuas finanças. De uma forma extraordinária. Se você liberar a tua mente. E dizer. Toca na minha mente. Toca no meu coração. Amasta Ramanagashurya. Anarekosha Ramanagashurya. É tão engraçado. Que as pessoas. Elas entram na casa do Senhor. Desempregada. Com problema nas finanças. Com a vida acabada. E depois fica estagnado. Numa situação. Quase confortável. Deixa eu te dizer. Você pode ir muito além do confortável. Você pode ir muito além. Se você permitir que Deus toque na tua mente. No teu coração. Você precisa ativar a tua fé. Para romper. Contra todo o bloqueio da tua mente. E do teu coração. Eu nem estou falando do diabo. Eu nem estou falando dos espíritos malignos. Eu estou falando da tua própria mentalidade. Abre ela. Porque o teu Deus é um Deus de prosperidade. O teu Deus é o Deus que opera milagre e maravilha. Você já viu as pessoas dizendo assim. Não. E a ciência criou. E a ciência fez. Fez nada. Fez nada. A ciência até hoje não inventou nada. Não criou nada. Nada. Tudo que o homem faz. É a partir do que existe. Nada do que ele faz. Vem de fora. Vem de outro lugar. Tudo já está. Anaragachoria. Mas o teu Deus é Pará. Ele pode trazer a existência que não existe. Ele pode operar na tua vida e no teu coração. De uma forma tão extraordinária. E te levar a patamares mais elevados. Ele pode tocar na tua mente. Tocar no teu coração. E fazer o sobrenatural na tua história. Anaragachoria. Não deixe o inimigo te ludibriar. Não deixe o diabo te enganar. Você precisa de um toque da parte de Deus. Nas tuas finanças. Você quer romper nas finanças. Aceite o toque de Deus da tua vida. Você precisa de um toque de Deus da tua família. Aceite o toque de Deus da tua família. As vezes dá a impressão que nós precisamos de uma aula. De um curso. É verdade. Você tem que estudar. Você tem que se dedicar. Você tem que buscar. Falamos sobre isso ontem. Mas o que você precisa. É da bênção de Deus das tuas finanças. O que você precisa. É um toque de Deus da tua história. É ali que está o teu milagre. Abra comigo a sua Bíblia. João capítulo 6 verso 53. Jesus lhe disse. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem. E não beberem o seu sangue. Não terão vida em si mesmo. Está fácil? Você come a carne do Cristo e bebe o seu sangue? Sim ou não? Imagine comigo que eu estou pregando para você e digo assim. Vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue. Ele não falou que ia ser pão e vinho. Ele falou. Vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Se você come da carne do Cristo. Se você bebe do seu sangue. Você permanece nele. Uau. Ao ouvirem isto. Muitos dos seus discípulos disseram. Dura esta palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo. Que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Jesus lhe disse. Isso os escandaliza. Daquela hora em diante. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás. E deixá-lo de segui-lo. O que te escandaliza? O que te escandaliza? O que impede você de entrar no Cristo? De se conectar no Cristo? De se conectar no Cristo? De ser impartido. De ser tocado pelo Senhor. Eles, porque não entenderam o que Jesus estava falando. Eles acharam que eles teriam que comer a carne dele e beber o seu sangue. Rejeitaram o Cristo. Rejeitaram a ação do Espírito Santo. Porque não compreenderam a sua palavra. Jesus perguntou aos doze. Vocês também querem ir? Não foi uma ou duas pessoas que saiu. A multidão foi embora. Porque Jesus disse. Vocês vão ter que comer a minha carne. Vocês vão ter que beber o meu sangue. A multidão foi embora. Talvez, o que Deus esteja pedindo para você fazer, para romper nas finanças, esteja te escandalizando. Algumas pessoas não conseguem caminhar com Jesus, porque tem que abandonar o homossexualismo. Algumas pessoas não conseguem andar com Jesus, porque tem que abandonar o adultério. Algumas pessoas não conseguem andar com Jesus, porque tem que abandonar. Abandonar o erro, abandonar o pecado. Porque tem que perdoar alguém, então preferem negar o Cristo. E não percebe que o que o Cristo está oferecendo é muito melhor do que aquilo que ele está pensando. Mas o seu coração está tão bloqueado que diz, não, desse jeito não. Deixa eu te dizer, meu amado irmão. O que Jesus tem para você é tão maravilhoso. Porque quando você come da sua carne e bebe do seu sangue, você está se tornando um com ele. Assim como o Pai é com ele, o Espírito Santo é com ele. Uma só pessoa. Nós aqui estamos nos tornando uma só pessoa em Cristo Jesus. Um só ser. Em Cristo Jesus, estamos ligados um ao outro. E podemos prevalecer no poder do Cristo. Lá na tua empresa, lá onde você estiver. Se você estiver conectado, você é uma parte do Cristo lá. Que seja só o dedinho do Todo-Poderoso manifestado em você. Até o gadareno fica livre. Até o gadareno fica livre do Espírito maligno. Se Deus estiver em você. Se você estiver conectado em Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque amaram mais as obras das trevas, do que as obras da luz. Você já viu um quebra-cabeça? Quem já viu um quebra-cabeça? Às vezes as peças estão todas no lugar, mas ainda não faz sentido nenhum. Quando às vezes você é tocado por Deus e você vem aqui na frente. E você recebe o toque do Senhor. Você fica se perguntando, mas para que serviu isso? Quem já fez essa pergunta? Para que? O que isso mudou? Foi só mais uma pecinha que encaixou. E só mais uma pecinha que encaixou. Deixa eu te dizer. Deus pode sim, num único instante, mudar você por completo. Só que aí a questão é que você não seria você mesmo. Você seria totalmente um robô. Deus não vai forçar você em nada. Você vai ter que ir se abrindo a Ele, para que Ele construa em você a vontade dEle. Mas você tem que aceitar a vontade dEle na tua história. À medida que você vai aceitando o toque do Espírito. Uma nova peça se encaixa, uma nova peça se encaixa e se encaixa. E de repente você começa a dizer. Uau, está tomando forma. Estou começando a entender. Estou começando a compreender. Porque o propósito de Deus vai se esclarecendo. Dentro da tua mente, dentro do teu coração. Mas se você não aceita o toque do Espírito. Você vai ficar estagnado numa situação. Quantas pessoas eu vi que falam em línguas estranhas. Esporadicamente. Só quando o culto está muito avivado. Porque não sabe para que aquilo serve. Então deixa aquilo de lado. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você. Há um quebra-cabeça em você. E cada vez que você permite ser tocado pelo Espírito. Uma nova fase é construída. Uma nova fase é liberada na tua história. E você avança. Ainda que você não entenda. Creia. Lá nas entranhas de uma mãe. Eu consigo construir um bebê. Porque ele aceita o meu toque. Mas a partir de agora. Você tem que dizer. Eu abro a porta do meu coração. Constrói em mim o teu propósito. Se você se abrir ao Senhor. O propósito dele vai se estabelecer na tua mente e no teu coração. Vira para o teu irmão e diz assim. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso tem que ser regra de fé. No teu coração, na tua mente. Tudo o que acontece à tua volta. Você tem que aceitar como vontade de Deus. E tomar aquilo e dizer. Eu vou aprender algo daqui. Eu vou avançar a partir daqui. Isso não vai me bloquear. Isso aqui não vai me travar. Aleluia. Quem aqui já carpeou um terreno? Oxe. Vocês carpe terreno, gente. Lembra como é que a tua mão fica? Cheia de bolha. Cheia de dor. Pega uma pessoa que trabalha continuamente. Num trabalho pesado. E ele vai dizer. Mas não dói. Não sinto nada. Pega uma pessoa como eu e põe para carpir para você ver o que vai dar. No outro dia pode me levar para o hospital. Vai me dar febre. Vai me dar um desarranjo. Vai me dar uma insolação. A minha mão vai encher de bolha. Toda vez que um novo processo inicia na tua vida. Você vai ter vontade de desistir. Porque ao princípio. Aquilo que você está fazendo não é agradável. Mas se você for perseverante. Você vai quebrar o bloqueio da dor. Você vai quebrar o bloqueio da febre. Você vai quebrar o bloqueio do mal estar. E você vai se tornar forte. E você vai tornar poderoso. E você vai avançar. Eu peguei um exemplo simples. Mas eu garanto para você. Todos vocês que já tentaram fazer uma faculdade. No primeiro semestre. Você já pensou. Meu Deus. Eu acho que eu vou reprovar. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que eu não fui chamado para isso. Você teve dor de cabeça. Você teve crise de histeria. Talvez você não. Mas muitas pessoas têm crise de histeria. Só de pensar. Vou me arrebentar. Não vai funcionar. Você que abriu um negócio. E foi bem os primeiros meses. Mas depois vem as contas. Vem as dívidas. Você entra em pavor. E diz. Eu não vou aguentar. Pois hoje o Senhor está dizendo. Eu posso te dar poder. Se você se abrir. Para romper essas barreiras. Na tua história. Na tua vida. Eu lembro bem as primeiras vezes que eu fui orar. Era cinco minutos. Eu estava dormindo. Depois era seis minutos. Eu estava dormindo. Depois seis e meio. Eu estava dormindo. Depois era três minutos. Eu estava dormindo de novo. Eu disse. Não. Eu vou orar. 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 Eu vou vencer o sono. Eu vou vencer a preguiça. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero ter relacionamento com Deus. Eu vou entrar na sua presença. Eu vou entrar na sua presença. deixa eu dizer para você o meu joelho ficou calejado os pelos desapareceram o meu joelho começou a ficar duro sabe porquê? porque no espiritual eu estava rompendo eu estava avançando eu estava indo além o que bloqueia você? você tem que quebrar hoje você tem que dizer ao Senhor Pai eu quero sair do estado em que eu estou, eu quero ir para frente, eu quero romper eu não quero ficar preso nessa situação fica de pé amado irmão eu resolvi fazer um jejum era bem o início do meu ministério pastoral e eu numa rapa sabe quando você é muito ralado e eu estava naquela situação difícil e agora jejuando e a minha irmã disse me leva na cidade? levo levei ela lá nós passando da frente de uma pastelaria sabe aquelas pastelarias das boas com aquele lanche delicioso meu irmão e uma coquinha daquelas de garrafinha e ela disse vou pagar um pastel para você eu disse o glória e quando eu estava comendo meu pastelzinho tomando a minha coquinha o diabo disse hehehehe perdeu eu comi meu pastelzinho comi a minha coca e disse senhor eu fracassei eu fracassei mas agora eu vou fazer 48 horas de jejum não 24 mas 48 porque eu vou quebrar esse bloqueio eu vou quebrar isso que me impede de avançar eu não sei o que está estagnado na tua vida o que está travado talvez seja uma enfermidade talvez seja um problema familiar talvez as tuas finanças você precisa ouvir a voz de Deus para saber o que você tem que fazer mas você vai romper você vai quebrar e você vai prosperar e você vai ter a tua família abençoada e você vai ter a tua vida edificada diga comigo a promessa se conquista você tem que guerrear pela tua promessa você tem que batalhar por aquilo que Deus tem para você às vezes é cansativo às vezes é difícil mas deixa eu te dizer vale a pena vale a pena você lutar vale a pena você buscar o que Deus pode fazer na tua vida tudo tem limites tira os limites daquilo que Deus pode fazer na tua vida daquilo que Deus pode fazer na tua história tira todos os limites e começa a se render e dizer Senhor me ajuda a expandir me ajuda a avançar me ajuda a progredir quero convidar o presbitério a estar aqui embaixo pedir para tirar essas primeiras cadeiras aqui da frente tira-te dira-te tira-te até ter Plata-e você que precisa de uma cura venha para frente você que precisa de um toque na tua família venha para frente você que precisa do agir de Deus nas tuas finanças venha para frente Aleluia venha para frente Deus creia que ele está aqui creia que ele pode fazer ele está aqui ela vai se acessar Obrigado.